Vamos agora para o momento especial do programa, momento no qual iremos fazer uma breve reflexão da Palavra de Deus. E ali no início do programa, o versículo que fala do amor de Jacó para o seu filho José, e vamos entender que também amava todos os seus outros filhos. E o que despertava, o que despertou a inveja dos seus irmãos, dos irmãos de José, foi exatamente o amor do Pai para com eles. Vamos entender que Deus criou o homem nessa terra, e aí criou-se a vontade de Deus que multiplicar, e na multiplicação, certamente, pela lógica, óbvio, que surgiria um pai. Um pai que, juntamente com a mulher, juntamente com a esposa, gerando aí um filho. A vontade de Deus é que haja a multiplicação, assim diz a Palavra de Deus, mas também a vontade de Deus é que, através dessa multiplicação, amados irmãos, ouvintes, é preciso que haja amor. Amor daquele que gera. Amor daquele que no qual se torna o cabeça de uma família. Mas a mensagem de hoje é tratando aqui a história de José e Jacó, refletindo, eu quero refletir, eu quero frisar apenas o amor. O amor familiar. O amor de Pai para com o Filho. E é essa a vontade maior de Deus. Quero bem, também, colocar que não é só o objetivo do Pai amar, não é só o trabalho do Pai amar o filho, e sim o filho amar o Pai. Pois, na verdade, o dia de amanhã é comemorado o dia do Pai. É Ele que tem que receber do Filho. O amor é Ele que tem que receber a homenagem. A homenagem, antes de falar do Pai aqui na terra, eu quero falar daquele que é Pai de cada um de nós, daquele que é o Criador dessa terra, aquele que construiu e gerou tudo isso, até este momento no qual é conseguido por Ele. Ele que é Pai, Pai da eternidade, Ele que é Pai, é Pai do mundo, desta terra, é Pai de todos os seus filhos e criaturas. Ele é o Criador, Ele também merece cada dia de nossa vida. Merece de nós o nosso culto, merece de nós a nossa adoração, e certamente Ele quer de nós que nós cresçamos assim o nome do Seu Filho Jesus. Pai, que com muito e grande amor, com grande amor, amor, pelo amor. O amor é essa palavra que muitas das vezes é pregada, é pregada, é pregada, e você já deve estar cansado de ouvir do amor, mas ela tem que causar um efeito, é pregada, porque eu tenho, amados ouvintes, eu tenho a finalidade de colocar em prática o que se diz a palavra amor, e foi com grande amor, que Deus pega ali Seu Filho no céu, e Ele dá ordem, vai até a terra e salva aquele povo, perdoa aquele povo, porque eu amo, amor de Pai. E assim como o amor de Deus, você que é Pai, também tem que amar o Seu Filho. Mas é só o meu Filho não amar quem te conheça, quem está próximo de ti, porque o Pai não ama só os seus, Ele ama aquele que está próximo de você, aquele que está próximo dele. Esse é o Pai, vamos entender que a Bíblia, simbolicamente falando, agora eu quero colocar passagens bíblicas no qual me passa o amor, o amor como de um Pai, assim como um pastor que cuida da ovelha, vamos entender que Davi luta com o leão, luta com o urso ali para defender a ovelha, a ovelha que era de seu Pai, no qual estando ali Davi já estava obedecendo a ordem do Pai, e com muito amor ele fazia. Vamos entender que um filho sábio, vamos entender que um filho que ama o seu Pai, obedece as suas ordens, ordens que convém de Deus. Davi fazia com o amor e obedecia ao seu Pai. Vamos entender que José, que nunca foi mencionado nessa palavra, essa palavra que fala do amor de seu Pai, José era de muito amor para com o seu Pai. Por que o filho amava o Pai Jacó? Porque Jacó também o amava. Por que hoje existem filhos rebeldes? Por que hoje existe muita contradição na vontade de Deus, na questão das famílias, onde tem filho que não fala com o Pai, onde tem filha que não fala com a mãe, com o Pai? Por que, amado? Porque o amor de Deus não existe naquele lar, já se foi perdido, já se foi distanciado, porque Deus não habita num lugar onde há maldição. Ele zela, ele protege, ele cuida, mas ele não habita até que o mal seja exterminado, mas hoje já foi orado. Eu creio que o mal dentro da família, no qual ar contenda entre filho e pai, esse mal já foi exterminado, já foi repreendido. Cada família dessa cidade de Fortinho está sobre a proteção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, continue amando o seu Pai. Estou falando para você, filho. Estou falando para você agora. Você não está me ouvindo, você que ainda não foi à igreja, você que ainda não é crente à palavra, é para quem é crente, é para quem não é crente à palavra hoje. É para você que é filho. Seu rádio está ligado aí, está vendo. Foi nem você que ligou. Foi o seu Pai e a sua mãe, mas você está ouvindo. Então, eu tenho uma mensagem de Deus ao teu coração agora. ame o teu Pai, não importa o que ele está fazendo, não importa se ele está no alcoolismo, não importa se ele é bravo dentro de casa, não importa se nem algum dia ele tem que se dirigir a palavra que se ditam assim para você. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Muitas das vezes não vemos isso, mas dentro do lar, essas palavras que convêm de Deus e que é necessário para que um pai diga para um filho, dentro do lar, diariamente, para que seja estabelecida a graça e o amor de Deus. E embora, filho, que você não tenha ouvido isso ainda do seu Pai, continue amando. Continue amando porque ele merece. Foi ele quem te criou. Foi ele quem te gerou na permissão de Deus. E é por isso que você está aí. É por isso que hoje você está com vida. É por isso que hoje você estuda. É por isso que hoje você tem o alimento de todo o dia no seu lar. É por isso, filho, que você hoje está casado. É por isso que você está casada. Porque alguém te gerou na permissão de Deus. E quem te gerou foi teu pai junto com tua mãe. Por isso, ame-o. Mas meu pai se separou da minha mãe. Meu pai nunca falou comigo. A gente não se fala há bastante tempo. Comece a quebrar todas essas barreiras. Isso não convém de Deus. Amanhã é um dia essencial para Ele. Para Ele e você como filho. Que você está, talvez, com o seu coração ferido. Comece agora a gente com Deus. Deus, Ele vai, Ele vai te alegrar, Ele vai te dar estratégia. Mas tome uma atitude. É preciso que haja o amor. O amor de ti para com o teu pai. O teu pai é merecedor. Ele é homem de Deus nessa terra. Foi Ele quem permitiu. Então, ame o teu pai. Porque Ele merece. E você, pai, ame o teu filho. Se você tem dificuldade, talvez você é tímido. E tem muita dificuldade para dirigir apenas a palavra Filho, eu te amo. Isso não foi dito ainda. Comece a pedir a Deus na estratégia. Você é um homem bom. Você não pratica o mal. Você talvez tenha cuidado mais da vida financeira do teu filho. Mas não tenha chegado a ele e expressado o teu amor para ele. Pai, está na hora de colocar em prática o teu papel como pai nessa terra. Pai, não cuida somente da situação financeira, da estabilidade. Não, pai, cuida da vida emocional do filho. É preciso que você faça o seu papel diante de Deus. E o seu papel diante de Deus. Deus está falando com você, pai, agora. Elevar o amor. Um abraço que nunca foi dado, talvez. Com muita dificuldade, talvez, numa festa comemorativa. Talvez no final do ano, um abraço. E depois, isso já não tem mais, hein? Um abraço de pai para com o filho. É diariamente. É assim que se levanta. Assim no qual você vê o seu filho pela primeira vez no dia. Você já chega. Olha, Deus é contigo. O Espírito Santo está no meio de nós. Eu sou teu pai. Te amo. O segredo de tanta, infelizmente, vou falar de tanta família destruída, de tanto filho fora de casa, de tanto filho na droga, ela no tráfico. Por quê? Porque dentro de casa não teve o amor. Tanto dele para o seu pai, como do seu pai para com ele. Mas eu não quero falar de coisas minhas. As coisas minhas já se terminou. Eu quero falar de você, pai, você, que tem um papel fundamental e que hoje, hoje é o teu dia. No caso, como é morado no dia de amanhã, mas já estamos aqui, já fazendo esse programa em homenagem a ti. E cada dia que se passa, Deus é contigo. Cada dia que se passa, Deus te dá estratégia. Cada dia que se passa, Deus está esperando. Transborda o meu amor que está dentro de ti para com o teu filho, porque assim fiz eu. Vou lhe vir meu filho Jesus ao mundo com muita mão para sofrer por você da mesma forma. Não importa se o teu filho, muitas das vezes ele não te compreende, se tornou rebelde. Talvez tenha tomado as decisões daquelas que você não queria, mas meu pai, pai, comece a entender uma coisa. Pede estratégia a Deus, continua amando, nunca abandone o filho, porque o filho abandonado no mundo é início de uma tragédia, é início de um caos. É a contribuição para a vontade inimiga. Por isso, pai, neste dia, eu quero te amanhear. Eu quero dizer para você que você é dádiva de Deus. Que você, pai, é abençoado, foi escolhido por ele, escolhido por Deus. Assim como Jacó amava José, assim deve em você amar o seu filho. Jacó, ele fez uma coisa que não concordo muito, que foi dar mais amor a um do que aos outros. Você tem que fazer o contrário. Isso gerou uma coisa tremenda na história de José. Mas para que isso não aconteça dentro do teu lar, ame todos os seus filhos. Se você tem dois ou mais, ame os dois, ame os demais com a mesma forma. Ame com a mesma quantidade de amor, ame com a mesma porção de amor para um e assim por todos. Pai, parabéns. Obrigado por ter... E agora eu quero falar para o meu pai lá na barra. Pai, obrigado por ser gerado. Obrigado por ter cuidado de mim. Estou na oração ainda. Vou te ver na igreja, meu pai, de novo. Te convido, se você estiver ouvindo também, a estar no culto logo mais à tarde. Logo mais à tarde. Grande campanha onde Deus está operando. E amanhã, culto de missões do pai, eu convido vocês comigo amanhã. Amanhã eu vou levar meu pai à igreja, certamente eu vou fazer o convite. E ele vai estar comigo lá. Então, o pai, Deus te pede para você, pai aqui na terra. Pai Fortinense, ame o teu filho e filho Fortinense. Ame o teu pai, porque teu pai merece o teu amor. Parabéns, papai. Agora vamos finalizar o programa. Finalizando aqui o programa, eu quero... Eu quero apenas reforçar o convite, já não estourou o tempo. Reforçando aqui o convite para logo mais às três horas da tarde. Três horas da tarde tem campanha. Campanha, eu sou o Senhor Deus. Me para. Eita, Deus está me sarando com a vida de cada crente. Está me sarando. Cada campanha, Deus me fala. Cada campanha, Deus faz algo diferente na minha vida. E assim tem sido com a vida de muitos que estão ali. Então vá, 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 sei lá, hoje à tarde. Trai você de Fortinense, Puntal, Márcio. Você da Brisa, você de todos os lugares vizinhos aqui. Você está convidado, igreja, cidade nova ali do lado. Na hora da tempo central, você vai lá. E junto conosco, a partir das três horas, você vai sentir a presença de Deus. Porque cada dia de campanha, eu tenho sentido forte a presença de Deus. E assim vai ser com você, amado. Então vá. E amanhã, amanhã tem culto de missões. Culto de missões, a partir das dezoito horas da noite. Culto é mais cedo agora. Uma hora antes era dezenove. Agora é às dezoito horas. Certo? Então, culto de missão, Deus vai operar também. E vai ser forte a presença de Deus. Papai, Pai Fortinense, parabéns. E que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família. E que a misericórdia, o amor infinito de Deus seja implantado em cada lar, em cada família. Tchau, e paz do Senhor.